Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Galera, mais uma invasão de vingança aqui, beleza? Esta base aqui foi uma base sem nome, isso mesmo, tá galera? Antes do vídeo começar eu gostaria de mandar um salve aí para um inscrito do canal Que se chama Gabriel da Silva, ele mora lá no Paraná e vai por ano, tá? Tamo junto aí, e galera, é o seguinte, eu gravei esse vídeo aí, já era bem tarde, tá? Então não consegui aí gravar a minha voz, tá? Então vou fazer essa pequena dublagem aqui no início do vídeo, beleza? Ou abrir a base inteira, então é o seguinte, eu vou estar mostrando aí Todos os baús aí desta base sem nome aí para você Quando você pegar esta base aí, você já saber aí mais ou menos onde estão os itens, tá? Nesta invasão também eu fiz a duplicação de itens, só que o que acontece? Eles levaram aí, se eu não me engano, acho que foi só um item só Acho que foi só a granada que eu acabei perdendo aí nessa invasão aí, beleza? Eles deixaram, eles trocaram os itens da caminhonete e deixaram no baú Então eu não perdi nenhum item Só que aí o que acontece? Eu também não, eu não dupliquei, né? Porque a base era enorme, eu dei preferência porque tinha muita Glock Porque tinha muita Katana, tinha muita coisa lá da invasão Eu falei, sabe uma coisa? Como eu não perdi nenhum item, eles deixaram na minha base Eu acabei perdendo a granada, eu acho que foi 20, 20 granadas Mas aí na próxima eu duplico e recupero, tá? Eu falei, meu, eu vou dar uma base gigantesca, grande No último vídeo aí, meu, eu fiquei um dia inteiro Entrando na base, quebrando o baú, entrando na base Eu falei, essa daqui eu vou dar prioridade somente para as armas, tá? Mesmo se eu morri, voltei pra minha base Guardei as Glockes e voltei E ainda ficou a arma pra trás Eu falei, não, então, nesse caso, nesta base aqui Eu não vou nem me preocupar com a duplicação dos itens Eu vou me preocupar com as armas, tá, galera? Esse é o ponto negativo aí de quem tá duplicando, beleza? Quando você pega uma base pequena É show de bola, muito tranquilo Você fica animadasca Mas quando vem aquela base grande Você acaba não dando prioridade ali Para os itens que vêm nela, beleza, galera? Então, nessa invasão aqui eu dei prioridade Para os itens que vêm nela Já como não ia ter prejuízo, beleza, galera? Então, assiste o vídeo aí até o final Deixe o seu comentário Se inscreva no canal, se tá chegando no vídeo Se inscreva no canal Se tá chegando aqui no canal Através deste vídeo E eu te espero aí no próximo Falou! Tchau! 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 Tchau!